Hoje um dos maiores problemas das PRODs em geral é o legado. Existe um legado enorme, são sistemas antigos, aplicações antigas que precisam ser atualizadas, mas não são tão simples de serem atualizadas. Como é que uma PROD consegue pensar em inovação, em agilidade, tendo que conviver com esse legado, com informações tão relevantes do cidadão? O grande legado dessas organizações são as pessoas que lá estão. Então, por mais que tenhamos sistemas a serem revisitados, lógicas de trabalho, processos, a melhor forma para promover inovação é fazer esse convite às pessoas que lá trabalham, que conhecem a história da instituição e os problemas, as dores das suas cidades, para que essas pessoas possam, então, apontar, diagnosticar e também trazer prognósticos do que precisa ser alterado, mudado, ressignificado. Então, a inovação começa com um movimento de cultura organizacional, uma cultura de inovação. E isso passa pelas pessoas, pelo envolvimento das pessoas. Então, uma instituição que quer inovar, seja num sistema, serviço, produto, experiência, ela precisa convidar as pessoas a reflexão, a provocá-las, a errar, a acertar, a discutir o que precisa ser mudado. A primeira coisa necessária para a inovação é permitir o erro, o risco, porque senão as pessoas não se colocam em movimento. Mas aí tem uma questão, porque dinheiro público, estou pensando muito aqui nas pródes, é dinheiro público. Como é que você erra com dinheiro público? A questão desse erro, ele não necessariamente vai resultar num erro de monetizar o processo que foi encaminhado de uma forma equivocada, ou de alguma coisa que possa ter sido alterada. A monetização do erro, ela é relativa. O erro que eu me refiro é mais correlato ao processo. As pessoas poderem ressignificar, testar. A gente trabalha tanto com a lógica de MVP em inovação, mas quando a gente fala das organizações públicas, até mesmo as privadas, chega na hora do vamos ver, do fazer, a gente não permite que sejam testados os processos, testadas as novas lógicas de trabalho, metodologias. Então a inércia é contrária à inovação, ela é antagônica à inovação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então na medida que a gente quer inovar, a gente tem que permitir o movimento. E a vida, por exemplo, como o movimento mais clássico e caricato aqui que a gente pode falar, ela passa por erros, ela é, na verdade, ressignificada a todo momento. Então o que eu julgo aqui importante é permitir que as pessoas se permitam testar novas lógicas de trabalho. E isso pode acabar resultando num erro. Mas não necessariamente um erro que vai deixar um rombo para o Estado, um rombo para o município. É o erro do dia a dia, é o erro da testagem, do processo, da metodologia. Então, quando a gente fala em inovação, a gente tem que fazer convite às pessoas. A inovação não é um CNPJ. A inovação é uma conjunção de CPFs que ressignificam o CNPJ. E pessoas, elas precisam testar, elas precisam tentar, elas precisam se propor a fazer diferente. E isso, naturalmente, é sempre um risco. Há impermanência, há incerteza. É impossível falar em inovação num paradigma só de certezas.